MÚSICA 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 Dizem que são transparentes Que atravessam as paredes Que não querem ir embora Que nunca vão descansar Que não querem ir embora De outro lugar Eles derrubam nossos cabos Não acreditam que estão mais E assustam muita gente Que não quer acreditar Sinto um peso em minhas costas Não consigo respirar Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh